Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia E pra você que nos acompanha pelo YouTube ou quem está nos ouvindo aqui em nosso podcast, boa tarde Muito bem, todos entrando aí, já caiu também Ótimo, Yuri, bem-vindos Ok, William, bom dia, bem-vindo também Maria, minha querida, seja bem-vinda E aqui do Brasil, para os Estados Unidos, Tatiana Bota Tatiana Bota está entrando, vamos ver O aparelho que ainda acabou de entrar Bom dia, Tatiana Bota Bom dia Bom dia, everybody Bom dia, everybody Eu já vi que tem gente de Michigan aqui, entrou antes de mim até Bom dia, gente Boa segunda É isso aí, mais uma vez começando uma semana aqui Dia sim, dia não Mari no seu portão E Tati também, por que não? Por que não? A nossa especialista nos acompanha todos os dias agora, dia sim, dia não Emerson também entrando, dando alô Bom dia a todos Ah, doutora, não deu tempo de ver seu nome Bom dia para você também Doutora Gladys Ah, perfeito Doutora Gladys, seja bem-vinda Tomando nosso cafezinho Muito bem Bom Um abraço a todos que sempre nos acompanham Lembrando que nós estamos também no canal do YouTube Você pode encontrar lá no Mário Rodrigues Tracinho, não, underline é aqui Mário Rodrigues, tracinho Venda positiva E você também nos encontra no canal do YouTube do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas Não é, Tati? Exatamente Eu estou finalizando os toques lá Porque hoje a gente tem um anúncio super legal para falar, né? Contar do nosso site E vamos finalizar o YouTube Estamos terminando de colocar todas as coisas para vocês Mas o site já está no ar ibnvendas.com .com Exatamente Então, vem com a gente Segue a gente E acompanhe também a gente Lá no nosso site ibnvendas.com www.ibnvendas.com Lembrando que você também nos encontra Na nossa plataforma de ensino à distância E só você aqui que nos acompanha Está desfrutando E essa é a última semana, né, Tati? Do nosso curso que está liberado Para ajudá-los enquanto estamos aí isolados O planeta está em isolamento social Então vamos nos cuidar Mas vamos aproveitar também Para afiar os nossos machados Não para cortar árvores, né? Mas para cortar caminhos Durante e pós a pandemia Então lá está liberado para você O curso Alta Performance em Vendas Se você ainda não entrou Então anota aí www.eadibnvendas.com.br EAD de Ensino à Distância E BN Vendas Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas Tudojunto.com.br E lá você vai encontrar todos os nossos cursos Sempre muito bem-vindo Mas um curso especial para você Lá destacado Alta Performance em Vendas Ele está liberado e gratuito para você E nós teremos Já já, né, Tati? Uma aula ao vivo Vai ser uma aula especial Vai ser um Master Class Ou seja Uau! A aula de métodos Nós vamos fechar o ciclo Para convidá-lo Para... Aí um convite muito especial Vou deixar lá para o EAD Então você aguarde Entre no EAD Faz a sua inscrição É nosso convidado Já está muito bem-vindo Eu queria até comentar uma coisa Não, Tati Para todos vocês Que entrarem no site No ibnvendas.com Logo que vocês entrarem Vocês vão ver lá uma página Convidando você A mandar para a gente O seu e-mail Não fique preocupado com isso Porque a gente também Não gosta de spam Eu só te convido A colocar esse e-mail lá Porque toda vez Que a gente tiver Essas aulas ao vivo A gente vai mandar direto Para o seu e-mail Porque a gente tem Muita rede social Muitas maneiras De entrar em contato Um com o outro Mas a gente precisa centralizar E para que você não perca O seu e-mail O seu melhor e-mail É o jeito da gente Conseguir se comunicar com você Então Dá essa honra Para a gente De ter o seu e-mail Escreve lá Assim que você entrar no site E aí toda vez Que tiver alguma coisa A gente manda É isso mesmo Olha só Jônifer está entrando Nosso querido Jônifer Um abraço para você E o pessoal Do 24 horas Para o futuro Laís querida Um beijo para você também Que também está fazendo Um trabalho maravilhoso Eu estive aí Numa corrida Com o pessoal 24 horas Para o futuro Ficamos 24 horas Falando com todo mundo William Caldas Meu querido William Seja bem-vindo Um abraço a todos A Aline também entrou Agora tinha aqui Eu vou sempre pedir Gente Quando você tiver Uma dúvida Ou qualquer esclarecimento Colaboração Manda Além de dar bom dia Pode fazer aqui normal Mas manda ali na caixinha De interrogação Para perguntas Se não eu perco aqui Mas alguém Diz que está tentando Fazer o curso Não conseguiu Por favor Nos mande um e-mail Ou pode mandar No WhatsApp O WhatsApp Que você também encontra Lá no nosso site Você manda um WhatsApp Dizendo Qual é o teu e-mail Nós vamos inserir Você lá E retorno para você No teu e-mail Dendo que você já está inscrito Não é por esse motivo Que você vai ficar Sem fazer Com alta performance Em vendas Olha Eu tenho aqui participação especial Dos fatos Afinal de contas Lá no primeiro convite Que eu fiz para você Para o dia sim Dia não Mar no seu portão Eu disse Eu quero uma casa de campo Onde eu possa compor Muitos roques rurais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros E meus negócios Também Estou aqui com vocês Olha só Hoje aqui Olha Todo campo Hoje eu vim aqui Tomar um solzinho Com você Vocês perceberam Que demorou um pouquinho Para a gente se conectar Assuntos de internet Meia mata aqui Brasileira E a Tati lá De Michigan Né Tati Ó Eu estou aqui Um dia Que ainda não conhece A Tatiana Bota Fala aí Olha a coisa Não está sol Não está sol Por isso eu não sentei lá fora Mas prometo para vocês Que assim que esquentar Vou fazer lá de fora Quem não me conhece Eu sou Tatiana Bota Falando direto de Michigan Parceira sócia do Mário No Instituto Brasileiro De Negociação e Vendas E a gente fala Instituto Brasileiro De Negociação e Vendas Mas Instituto Mundial De Negociação e Vendas Exatamente Como é que está lá No nosso site O endereço Tati IBN Vendas Qual o endereço O nosso endereço Internacional De Negociação e Vendas Planeta Terra É isso Nós estamos no planeta Nós já estamos Aliás Um abraço de novo O pessoal está entrando Aí de Michigan Nós já estamos também Fazendo uma parceria Com o pessoal de Portugal Enfim Todos Né Unidos e reunidos Para fazer Muitas vendas Positivas E esse Lembrando que A missão Do Instituto Brasileiro Agora internacional De Negociação e Vendas É prover Conhecimentos Habilidades E tudo o que for necessário Em negociação e vendas Para gerar riqueza Exatamente E é com apoio Do Instituto Brasileiro De Negociação e Vendas Que nós estamos aqui Dia sim, dia não Mário E Tati No seu portão E a Tati Está conosco hoje Para o momento Fala professora Porque hoje Ela vai falar Para a gente Não é da especialidade Da Tati Dentre várias Outras especialidades Mas eu sei Que ela é Fer Interfícies Comportamentais Vem trabalhando Com isso Há muitos anos Aplicando esse modelo Para resolver problemas Para ajustar As condutas Para alta performance A todos Não é isso Tati? É isso mesmo E eu queria lembrar vocês Que tudo que a gente fala Aqui de forma bem informal Nas nossas lives Porque esse é o propósito A gente tem aulas Sobre isso Aulas mais formais Estruturadas Exclusivas Você só tem que procurar a gente Inclusive Nós falamos Na semana passada Quando a gente Introduziu o tema Perfil comportamental Que você pode ter O seu perfil comportamental Completamente Exclusivo Impresso Em páginas Ou digital São mais de 20 páginas Que você recebe O seu manual De instruções Eu recomendo Que você tenha O seu manual De instruções E distribua ele Por aí Porque as pessoas Vão saber lidar Com você Muito melhor Então de novo A gente fala Aqui informal Sei que a gente Atiça Os seus sentidos Porque em menos De uma hora Não é possível Falar de um Conteúdo Tão robusto Mas você tem Como encontrar A gente Para aprofundar Muito mais Isso para você Para a sua empresa Para quem você quiser Além disso Meu jabá Oficial No meu livro Capítulo 6 Você encontra lá Tudo sobre Perfis comportamentais Mas aí Depois a gente Fala sobre isso Mário Você quer fazer O ritual Antes da gente Começar Bom Vamos lá Fazer o nosso ritual Já são 8 horas E 15 minutos Então já já Para aqueles que estão Entrando Nós somos Mário Rodrigues Tati na bota Dia sim Dia não Mário no seu portão Estou vendo gente Entrando ainda Seja sempre Muito bem-vindo Para o nosso Ritual de empoderamento E o nosso momento Fala professora Tati Hoje vai falar Sobre os perfis Comportamentais Não é? E vamos lá Então pessoal Lembrando Para os que estão Entrando Eu vou ser Só um pouquinho Repetitivo Porque é importantíssimo Saber onde nos Encontra Você nos encontra Aqui Você nos encontra Também no youtube Agora no canal IDN vendas Além do canal Que você já conhecia Mário Rodrigues Tracinho Venda positiva Sempre falando De venda positiva E a novidade No podcast Poucos estão nos seguindo Vai lá Nos segue Os nossos podcasts Você pode Encontrar no spotify Novelas de vendas Encontros de vendas E todos os encontros Que aqui temos Eu coloco lá No encontro de vendas Para você E ouvindo a nossa conversa Enquanto faz suas coisas Então Dados todos os recados Vamos ao nosso momento De empoderamento O nosso ritual De empoderamento Aqui olha Temos uma contribuição Participei De uma prévia Desse estudo Da Tati E super recomendo Gleice Gleice que falou Show Gleice Obrigado Muito obrigado Aqui em Michigan Olha só E vocês vão ter oportunidade De fazer isso Michigan E aqui no Brasil Em qualquer lugar Do planeta Porque nós estamos Estruturados Para atender Inclusive Para devolutivas Para qualquer lugar Do mundo Então Não percam Você já sabe Agora Que a gente tem Uma plataforma Você encontrar O nosso site A conexão direta Para a nossa plataforma SPC Disc Ou SPC Disc Que significa Sales Profile Calculator Não é só Para vendedores Mas em especial Os negociadores Ou vendedores Ou empreendedores Aqueles que querem Saber como aplicar O seu perfil comportamental Para a vida E para os negócios Para poder comparar Sua rotina de negócios Com seu perfil comportamental E fazer uma junção Positivamente explosiva Para fazer tudo O que a Tati Vai nos ensinar A partir de hoje Então vamos lá O nosso ritual De empoderamento Lembrando São três momentos Três coisas Três variáveis Fundamentais Para se manter Sempre positivo Eu recebi Ontem à noite De uma pessoa Que eu não vou identificar Aqui Porque ela não me falou Exatamente se gostaria De ser identificado Mas um depoimento lindo Demais E agora também Depoimento de todo mundo E ela me disse Que nesses dois Últimos dias Ela acordou Não estava muito bem Estava bastante triste Sentindo falta Dos seus queridos E é natural Em momentos desafiadores Como esse Que nós tenhamos Muitos conflitos Está todo mundo Tendo que ficar Dentro de casa Todo mundo junto E ela teve um conflito Muito triste E aquilo deixou Ela muito caída E ela me disse Mário Sabe o que eu fiz? Eu corri para o meu espelho Eu fiz a pose De Mulher Maravilha E disse para mim mesmo Está tudo bem E ficou tudo bem, Mário Obrigado por esses dias Essas lives Que você vem dizer para a gente Como é que a gente lida Com o nosso estado E como a gente Alcança o estado positivo Assim Em 300 segundos Então obrigado A todos vocês Estão dando a chance Ao método Porque isso Pode mudar a sua vida Como eu já disse aqui Salvou a minha Então a primeira coisa Foco Não perca o seu foco Qual foi o sonho Que você escolheu Qual foi o objetivo Que você escolheu Para ir lá buscar Se você não escolheu ainda Para quem está chegando hoje Anota no papelzinho aí Lembrando que sonhar pequeno Dá o mesmo trabalho Que sonhar grande Então sonhar grande É aquela casa É aquela viagem Assim que a pandemia passar É aquela faculdade Seja no país Seja no exterior É aquela pessoa amada Qualquer coisa Que você busca Coloque como foco Mantenha o foco Porque isso mantém a direção É a primeira coisa Que vai te ajudar A manter-se Um estado positivo E a segunda coisa É o que nós fazemos Aqui dia sim Dia não Nós trocamos Palavras positivas Nós ressignificamos As coisas Para sempre manter A linguagem positiva Segundo ponto Mantenha a linguagem positiva É difícil É, mas é melhor dizer Que é desafiador Ah, é porque eu quero Quando a gente diz Eu quero, eu quero, eu quero Significa que eu não tenho Vamos dizer Eu vou buscar Porque eu já tenho O universo já reservou para mim Isso é linguagem positiva Como diz Tem uma cena maravilhosa No filme Matrix Que eu adoro, sabe, Tati Eu adoro esses filmes Malucos E que sugerem Realidades alternativas E tem um momento Que um dos personagens principais Diz para o outro Que é o personagem principal Não pensa que sabe Saiba que sabe Não pensa que consegue Saiba que consegue Isso não é só no Matrix Que funciona Isso funciona Para a nossa vida Isso pode salvar a sua vida Acredite em mim Porque salvou a mim Antes mesmo De ter o diagnóstico Eu estava em plena remissão Estava tudo bem Porquanto do câncer Que todos vocês já sabem Que eu enfrentei Eu já dizia para mim mesmo Assim que passar O processo de tratamento Eu vou fazer isso Isso e isso Já me colocava Em estado de gratidão Assim que E eu já desisto Tudo bem Então palavras positivas Aqui Nós vamos usar então A linguagem Que é a segunda fase positiva Ouvindo e falando Coisas positivas Dia sim, dia não Estamos aqui para isso E por fim Fisiologia É importante que você Coloque o teu corpo A teu favor Estabeleça Como a nossa amiga Que mandou depoimento Para mim E imediatamente A mudança física Do teu corpo E como é isso Mari Você vai agora Fazer a tua pose Super homem E de mulher maravilha Coloca as mãos Na cintura É isso aí Gente, estou enorme Nessa tela agora Super homem De mulher maravilha E nesse momento Quando a gente faz Essa pose Que a gente coloca As mãos na cintura Como super homem E como mulher maravilha Nós mandamos Já comprovado Pela neurociência Nós mandamos Um sinal Nós criamos Uma sinapse positiva Ou seja O nosso cérebro Entende que agora Está tudo bem E manda uma comunicação Para todas as tuas células Dizendo Está tudo bem E quando você fizer Essa posição De vencedor De vencedora Todas as manhãs Faça isso em frente Ao espelho Olhe bem nos teus olhos E diga Eu me amo E está tudo bem Muito bem Está feito Agora Ninguém muda mais Está tudo bem com você Está tudo bem com a gente Os desafios estão aí Mas significa Que as coisas estão ruins As coisas só Estão para nos desafiar E depois a gente volta Muito mais cascudo Então bom dia Sejam bem-vindos A um novo estado Sejam bem-vindos A um novo Estar motivado A explosão positiva Que estamos aqui Construindo dia sim Dia não Um beijo a todos Que estão chegando Que vão assinando Isso aí Super humanos Super humanos Está tudo bem sempre Adorei Eu adorei também Você aqui com a gente Viu, Grace? Sejam todos bem-vindos E agora Vamos ao momento São 8 horas 23 minutos Eu estou 3 minutos Atrasado Minha coach Está me vendo Ela está no grupo Olha Não conta para ninguém Tem gente entrando aqui Olha Depois da igreja Também Vinícius Pessim Grande abraço Pessim Meu brother Meu irmão Joe Roberts Também está dizendo Bom dia para todos E aí o pessoal conversando Olha aí o Gibanete Também está Giba Você é um queridão Um abraço para você Então vamos lá Agora o nosso momento Fala professora Vamos lá Fala professor E esse é o nosso momento Lembra de novo Tati Porque no nosso último encontro Você falou De dois momentos E que sempre Trataremos Diga O momento Fala professora Também tem inglês Afinal de contas São Paulo Mística Mística de São Paulo Por favor Sempre tem Sempre tem Sem No momento Fala professora It's always in English Um dia a gente vai fazer Tudo em inglês Aqui gente Aí vai virar uma aula de inglês Com uma aula de negociação Com uma aula Tudo isso Eu quero lembrar vocês Que toda live A gente tem E no nosso método O método do Instituto Brasileiro De Negociação e Vendas Do IBN Vendas A gente sempre conta Com dois ingredientes Para a nossa receita O primeiro chama-se Will Que é a motivação É o querer E o segundo É o skill Que é a técnica Então não tem Nenhuma Não tem como ter sucesso Se você tiver Muita técnica Mas não tiver o querer Alguma coisa Está te incomodando E você não consegue Fazer aquilo acontecer Não adianta também Ter só o querer A motivação Eu posso Eu quero Eu faço Se você não souber O como Que é a técnica Então nas nossas lives A gente sempre Traz o querer A motivação Que você acabou de ver Os três ingredientes Para essa motivação Que o Mário Nos apresentou Lindamente E agora a gente Vai falar sobre Um pouquinho de skill Que no nosso caso Nessa live E na live anterior E nas próximas três Nós estamos falando De perfil comportamental Rapidamente Se você não tiver Completamente inteirado Vá no vídeo anterior Lá no canal Do YouTube Do Mário Ou no IBN Vendas Ou no meu mesmo Você vai achar De qualquer jeito Para você pegar A introdução Dos perfis comportamentais E mais uma vez Isso aqui é um bate-papo Informal Se você quiser Uma aula profunda Sobre isso Nos procure IBNVendas.com Você vai encontrar Um bocado de coisa lá Hoje eu vou falar Sobre o primeiro perfil Dos quatro Que é o dominante O dominante É o faca na caveira Missão dada É missão cumprida O dominante É aquele perfil Que tem foco No resultado E nada mais Deixa eu abrir Um parênteses No meu nada mais Hoje eu vou falar De um perfil E por isso Eu vou exagerar Nesse perfil Como eu disse antes Nós somos a junstão Dos quatro perfis Sempre A junção dos quatro Nós temos uma pitadinha De cada um Mais um Menos outro Mas hoje Eu vou exagerar Então talvez Vai ficar um pouco Estereotipado Mas vai te ajudar A entender Se você tem um pouco Desse perfil Ou se você conhece Gente que tem Aí na sua casa Ou lá no escritório Em algum lugar Então o dominante Ele tem o foco No fim Ele persegue As coisas Com foco No resultado Sempre É aquela pessoa Que fala rápido Que fala firme Estou baixando Meu volume aqui Porque eu estou sentindo Que eu estou tendo um eco Está bom o som Para você aí Mário? Aqui está ótimo Então está bom Manda você Como é que vocês Estão recebendo Se está beleza Se a conexão está boa Show Então Meu volume aqui Agora ficou alto Porque Meus queridos amigos Passam Virou a Tati Está mandando Bom dia Para Tati Para todo mundo E para você Estar chegando Aproveitar Aqui Estou vendo Várias pessoas Chegando Nós já passamos Pelo nosso momento Will Nosso momento Do empoderamento Nosso ritual De positividade E agora A gente está No nosso momento Skill Onde a gente Fala das técnicas Hoje falando Dos perfis Comportamentais E do dominante Então Fala professora Vamos lá E lembrando Que você pode Mandar perguntas Entre a caixinha De comentários E o aviãozinho Tem um ponto De interrogação lá Não manda Sua pergunta Aqui nos comentários Porque não dá Tempo de pegar Manda lá Na caixinha De interrogação E o Mário Vai ver Então Mais uma vez O dominante É o primeiro perfil Do disc Extremamente voltado Para resultados A palavra de ordem Do dominante É eu Normalmente O dominante Ele tem foco Em si mesmo Lembre-se Não estamos falando De egoísmo Mas estamos falando De ego Ismo Estamos falando Que o dominante Foca no seu próprio Resultado Como é que você Identifica um dominante Quando ele está No ambiente É aquela pessoa Que fala mais alto Fala mais rápido Pisa mais Firme E normalmente É direto Nos seus comentários Então vamos falar Por exemplo De encontrar Um dominante Na sala De reunião Mário Você Você acabou De chegar na minha sala Você é um influente Por favor Nós vamos começar Uma reunião E eu sou o dominante Tá? Bom dia Como é que vai A senhora Dona Tatiana Na bota E aí Sentando a bota No concorrente Como é que tá, hein? Tudo bem Obrigada Mário Obrigada por estar aqui Hoje O que você trouxe? O dominante Gente Ele não gosta De perder tempo Com conversinhas O dominante Não gosta De perder tempo Com introduções longas Ele não gosta De ficar no tititi No mimimi Por muito tempo Então Se você encontra Um dominante Na mesa de negociação Ou em qualquer lugar Na sua vida Procure ir direto Ao ponto Isso é uma coisa Bastante difícil Para determinados perfis Que a gente vai falar Nas próximas lives Como por exemplo O perfil influente Que eu pedi Para o Mário Demonstrar aqui Para a gente Mas Você quando tá Numa mesa de negociação Você precisa entender Que o importante É você Entender o perfil Do cliente Então se você perceber Espelhar Se você perceber Que o seu cliente Ele tem essa Fisiologia Ele é mais imponente Ele olha no olho Fala mais firme Fala mais alto Fala mais rápido Inclusive se movimenta De forma mais rápida Tenta aí Lembrar Que ele pode ser Um dominante Ele pode ser Porque você não Aplicou o disco Nele Você não aplicou O SPC Disque nele Então você tem Um cheiro Então esse é O cheiro Que ele vai te dar O perfil Dominante No telefone Já pensou Você ligar Para prospectar Um perfil Dominante E você é De outro perfil Primeiro Primeiro Um parênteses Para fazer um jabá Do IBM Vendas A gente tem um treinamento Porreta Que chama Prospecção e Venda Consultiva Por Telefone Não caia Na roubada De ligar para um cliente Fazendo cold call Antes de fazer uma aula Com a gente Mas isso é só Uma outra coisinha Tati Como fazer isso Então faça esse curso Que você vai descobrir Todos os segredos Da prospecção Do desenvolvimento Da proposta Do fechamento A distância Multiplataforma Exatamente Muito obrigada Então vamos pensar agora No dominante No telefone Mário Liga para mim aí Por favor Você continua sendo Influente Deixa eu pegar aqui Um telefone Como eu estou No viva voz Alô 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 Olá Bom dia Aqui quem fala É Mário Rodrigues Instituto Brasileiro De Negócio Com quem eu falo Tatiana Bom dia Pois não Posso te ajudar Sim doutora Tatiana Como é que vai Tudo bem Eu estou fazendo Essa ligação Primeiro muito obrigado Pelo sustento Mário Você me perdoa Mas será que você Pode me ligar Uma outra hora Ou então Ser um pouquinho Mais breve Claro Claro Qual é o melhor Horário Para Me quebrou Vou desligar Meu creme Aqui fez um Papel de telefone O que vocês viram Aqui gente É alguém O dominante Do lado de lá Da linha Fazendo milhões De coisas Ao mesmo tempo Enquanto O Mário Está ligando Para ele Você está vendo O dominante Recebendo uma ligação De alguém Que ele desconhece E não espelhou Não entendeu Na voz dele Que ele pode Ser um dominante Obviamente gente Não confunda Dominância Com falta de educação Tem gente Que não é dominante E é mal educado Mas o dominante Ele tende A parecer Ele parece Um pouco mais rude Porque ele é Muito objetivo Então tem um jeito De ligar Fazer uma ligação Para o dominante Que obviamente Antes de ligar Você não tem ideia Você está ligando Para um número Você não sabe Qual é o perfil Mas antes Antes de fazer Uma ligação Prepare-se Para prestar atenção Na outra pessoa Do outro lado Da linha E tentar pegar As primeiras Palavras dela Se a pessoa Não fizer Tudo bem E você Como é que você está Já descarta É o influente O influente Que nós vamos falar Na próxima live Provavelmente Essa pessoa Tem um traço De dominância Se ela for direta Ao assunto E você não Quer perder A atenção dela Ou dele Siga Os traços Da dominância Que é Objetividade O que o dominante Espera É que você seja Objetivo Então como é que você Lida Como é que você Espelha Com essa pessoa Sempre com foco Na objetividade O dominante É aquele cliente Que quando você Apresenta a proposta Para ele Quando você está Mostrando Quando a Gleice Está lá mostrando A planta Do próximo design Porque a Gleice É uma arquiteta Maravilhosa Que está seguindo A gente aí Que fez um comentário Ela trabalha Aqui em Michigan Com arquitetura Então Gleice Quando você está lá Mostrando a planta Para o seu cliente Ou quando A gente tem aí O Pessine Mostrando a proposta Para o cliente Lembre do seguinte Se ele for um dominante Ele vai virar Para você E falar assim Gleice Quanto é Quanto vai ficar Ele não vai estar Interessado Primeiro Em descobrir As características técnicas Ele não vai estar Interessado Em descobrir As qualidades Do seu produto Ele ou ela Sempre entendo Que eu estou falando Ele Mas ela também Vai pedir direto Para ir Ao preço Por quê? Porque o dominante Não liga Porque você está falando Não É porque ele é tão Objetivo Que ele entende Que se ele não Puder pagar Ou se ele não Puder negociar Nada mais interessa Faz sentido, Mário? Faz total sentido Olha Eu já te interrompei Para dizer O pessoal está entrando aí Vários disseram Que está tudo muito bom Carlinhos Não respondeu Dizendo que a conexão Está boa Obrigado, Carlinhos Está tudo ok O Davi também falou Obrigado, Davi Ótimo ter vocês aqui E também o pessoal Dizendo que está gostando Muito A Calita Com quem você já falou Aí é a Calita Carol Estou gostando De entender Como ver características E perfis Perfeito E aí Eu quero Que você Nesse nosso momento Skill Nos diga Qual é o perfil Que tem a ver Com qual estilo Nós falamos De cinco estilos De negociação E para já fazer um spoiler Professora Nós hoje estamos falando Do dominante Nós ainda vamos falar Do influente Do staff E do analítico Mas depois disso Nós teríamos um encontro especial Para falar de como estabelecer O rapor Entre cada perfil E se você não sabe O que é o rapor Não perca Dia sim, dia não Estamos aqui com o nosso Momento Will E momento Skill E momento Skill Nós vamos explicar O que é rapor E como fazê-lo Acompanhe a gente aí E sim, professora Só tira essa dúvida O dominante Ele se sente mais confortável Ele gosta Ou ele só faz Me explica melhor isso Que estilo de negociação? Vou contar E antes Só lembrar vocês Entra no site Mais novo site IbnVendas.com Logo vai abrir Uma janelinha Para você me dar O seu e-mail Prometo A gente não gosta De spam Me dá o seu e-mail Para a gente marcar Com você Essas aulas especiais Que a gente vai fazer Fora de live Fazer exclusivo Dentro da nossa plataforma Diga aí Tá chegando coisa Que o pessoal Tá falando, professora Precisei te interromper Porque chegou também Na casa de dúvida Primeiro a Renata Falou Que acabo de descobrir Que sou o dominante Sensacional E aí mando então Você aí Que está nos acompanhando Qual é o seu perfil Ou qual é O que você acha Que é o seu perfil Porque já já Continuaremos Te convidando Para você vir aqui Fazer o teste Perfil comportamental O Ricardo também O Ricardo Rodrigues Diz Tem um perfil dominante Faz total sentido Objetividade Perdão E foco Difícil É quando Pegamos outro perfil Para vender É isso aí O dominante Vendendo produtos Para o papai E por fim Aqui Olha só A Calita Carol Dizendo lá Na caixinha de perguntas Bem melhor Se comunicar por aqui Sempre fui D De dominante E agora Ele é meu menor perfil Como superar Esse D Ou seja Me parece que a Carol Está mudando de perfil E pergunta como lidar com isso E também O Fábio disse aqui Alguma dica Para primeiro contato De lista de leads Sem nenhum relacionamento anterior Ótimo Duas perguntas Bacanas demais Fala Jesus Agora você me deu Três perguntas Eu ainda tenho que linkar O dominante Com um dos perfis De negociação Isso Deixa eu Conforme eu vou lembrando Você me fala Se eu esqueci Primeiro Ela comentou Que ela sempre Teve o dominante Muito alto Que isso Que hoje Ele é o menor Eu preciso Sentar com você Para ver De forma Mais detalhada O que aconteceu Mas Se você tinha Um perfil Dominante Extremo Ele nunca Vai ser o seu menor A não ser Que você tenha Tido influências Na sua vida Que fizeram você Mudar tão radicalmente Porque a base De perfil Ela não muda Você vai ser sempre Aquele mesmo perfil O que eu falei Na outra live É que você pode Ter uma sombra Que navega Entre um perfil E outro Conforme as coisas Estão acontecendo Na sua vida Então dependendo Do trabalho Dependendo de uma situação Que aconteceu Você navega Mas normalmente Não se muda Completamente Averso de perfil O que pode acontecer É O DISC Que é essa Plataforma aberta Que nós trabalhamos No IBN Vendas Junto com a Coachcom Nós temos A plataforma Nossa própria Plataforma Ela vem De um Sistema matemático O DISC Ele é baseado Em matemática Baseado em estatística Então Ele não é Ele tem 97% De assertividade Então esses 3% São coisas Que podem influenciar E ele é Um relatório Que você Consegue os resultados Respondendo a perguntas Se por exemplo Você está Num momento De pressão Na sua vida Você sofreu Um trauma Muito grande Você divorciou Você perdeu Um ente querido Você está Sem emprego E está muito ansioso Ou ansiosa Pelo seu emprego Isso tudo Influencia Nas respostas E vai fazer Com que você Tenha um relatório Menos apurado Menos acurado Muito menos acurado Então Tem fatores Que influenciam Mas A gente pode conversar De uma outra maneira Marcar aí Alguma coisa Um pouco mais Exclusiva Uma devolutiva E aí a gente consegue Descobrir Por que você viu Que o seu perfil Mudou tanto A outra pergunta Era como é que faz Para a gente Entrar em contato Com uma lista De leads Que a gente Não conhece Ninguém É isso? Uma dica Como é que a gente faz? Bom A gente Tem A pergunta Ela é ampla Eu não sei Se você está Perguntando Baseado no que Nós estamos falando De perfil Ou em técnicas De prospecção Técnicas de prospecção Você tem Um bocado De preparações Que você tem Que fazer antes Você não pode Se jogar Em cima De uma lista Tipo Sentou aqui Hoje Já vai Vou telefonar Vou ligar Para o pessoal Não Sem preparação Você não chega lá Se a gente Estiver falando Sobre perfis O único jeito De você descobrir É quando você Ouvir as primeiras Palavras da pessoa Mas o mais importante Do que isso é Você conhecer O seu perfil E entender Como é que você Tende a se comportar Por exemplo A gente viu O Mário Representando o influente Então o influente Tende a se comportar Mais De forma mais Bem-humorada Mais expansiva No telefone Então o que eu te Recomendo Sempre que você For fazer Ligações Prospectar Por telefone Mantenha Um perfil Homogêneo Nem tão feliz Nem pra baixo Obviamente Porque a voz Fala tudo Né gente Então Uma voz firme Mas não Super saltitante Devagar Não correndo Falando que nem Uma tagarela E nem falando Muito devagar Super saltitante Porque nós Influentes Somos saltitantes Acho que ela Pegou o meu O meu perfil Aqui pra falar Sobre isso É porque você Eu posso falar Porque daí você Já me deu autorização Pra falar sobre você Aliás Aproveitando aqui Tati Aqui o pessoal Participando Não esquecemos Das perguntas Nós estamos Na segunda Das três Tem aqui Olha O Joe Tá dizendo Eu sou influente A gente pediu Pra dizerem O que é Né O pessoal Que tá entrando Aqui olha Alessandra Alessandra infalível Também Sempre com a gente Assim como o Joe Influente Mas com o passar Do tempo Meu D Aumentou Uma influente Que está se tornando Dominante É possível E aí depois Vem aqui o Fábio Dizendo Extremamente dominante O que mais sofre Quando vai Fechar negócios Né Enfim E por aí Nós temos só aqui Mais uma participação Na caixinha E eu volto a lembrar Melhor quando você Participar na caixinha Que eu já perdi Umas duas ou três Participações Então você coloca aqui Né E depois vem aqui O Fábio Tá dizendo Alguma dica Já falamos sobre isso A Tati tá dando agora Né Sempre fui D A Carita Já disse isso Muito bem Eu acho que Eu não tinha Lido todas Já tinha lido Todas elas E lista Comprada E primeira abordagem É isso aqui Que o Fábio Que o Fábio mandou Explicando a dúvida E o que ele queria Dica Comprei uma lista É a primeira abordagem Eu não sei Quem está do outro lado Como a lista é comprada Não tenho nenhuma informação Em falta aquela Que me passaram Como é que eu passo Então de novo Se a gente Lista comprada Não sei quem é Se a gente estiver falando De prospecção pura Tem que ter uma baita Preparação antes Que a gente ensina Como fazer Não é o foco Da live hoje Mas falando de perfil E finalizando Essa sua pergunta Seja sempre Homogêneo Na sua abordagem Descubra o seu perfil Para saber o que vai Ser um gatilho Para você Se você é dominante Talvez o seu perfil Vai ser ligar E ser rápido No gatilho Com o seu cliente Aí a Rose Ela vai ligar E vai querer ser rápida Mas Rose E se do outro lado Tem um estável Que vai ser Daqui duas lives Se do outro lado Tem um estável A pessoa já vai Ela não vai querer Falar com você Então Homogeneidade Tom de voz Constante Firme Motivado Mas não saltitante Que nem o Mário E não para baixo Falar Ritmo Devagar Não correndo E nem parando Fazendo a outra pessoa Dormir do outro lado E obviamente Educação O tempo todo A gente não precisa Falar disso Qual que é a outra Terceira pergunta Que você viu aí Antes de eu ligar O dominante Com qual Estilo de negociação Bom Já ligamos O dominante Não Ainda falta ligar O dominante Com o estilo de negociação Você já falou Sobre a questão Se eu sou um Estou me tornando o outro Que está acontecendo E qual é a dica Quando eu tenho Uma lista de líder Eu acho que só falta Agora as duas Então o dominante O estilo de negociação Que o dominante Tende a preferir É o competitivo E quando eu falo Tende a preferir Gente É que assim Quanto mais Profissional em vendas Você fica Mais você entende Que você precisa Modelar o seu estilo Não só o perfil Quanto o estilo de negociação Mas vamos dizer Que você começou Agora a sua vida Em vendas Ou negociando Ou tratando Com seus clientes Porque a gente Negociação Não é só vendas Você negocia Mesmo quando você Está no back office Quando você é Não importa Você é engenheiro Você negocia Você Como eu citei A Gleice É uma arquiteta Você negocia Negociação Não é só fechar pedido Então vamos dizer Que você está começando Sua negociação agora Sua vida De negociação agora Se você é um autodominante Especialmente se for autodominante E aí a gente fala Mais o que é alto O que é baixo Nos nossos treinamentos Você vai tender A ir para o competitivo Porque o dominante Gosta de ganhar O dominante Gosta de status O dominante Gosta de poder E de novo Não há mal nenhum nisso E eu estou exagerando Mas o dominante Ele gosta De status Então ele vai tender A falar Eu ganhei Quer dizer então Que o dominante Só vai fazer Negociação competitiva Não De jeito nenhum E só responder aqui Bom dia Ana Cláudia Ana Cláudia segue a gente Para caramba Eu vou dar um bom dia aqui O dominante Ele tende a querer O competitivo Mas se ele se preparar Ele vai conseguir Navegar em todos Os estilos de negociação É uma questão de Fazer o que? Ir para o skill Porque no will No will do dominante No querer do dominante Ele vai Se ele só focar nisso Na motivação dele Ele vai ser competitivo Agora se ele juntar A motivação com o skill Que é o aprendizado De ser um negociador De entender Quais são os ganhos Que você tem Quando você navega Não somente Nos estilos de negociação Mas nos perfis comportamentais Aí ele vai poder Navegar em todos Não vai ser somente em mim Quer dizer então Que essa história De afiar o machado Faz toda a diferença Não é isso? Absolutamente Estar aqui atento A todas essas dicas Fazer os cursos Que lhe cabem Para a tua profissão E para a tua vida É o que vai lhe dar Esse domínio Sobre todos Os quatro perfis Você vai tomar Consciência E confiança No teu perfil E saber qual habilidade E aquilo que Às vezes nem é tão will Porque eu não gosto De ser aquilo Que eu não me sinto Tão confortável Mas eu desenvolvi A capacidade com skills A capacidade de ser Para lidar melhor Com o outro Não necessariamente Ganhar Fazendo com que o outro Perca Mas a gente pode Ganhar Usando outros estilos Por exemplo Colaborativo Os dois ganham Mais para mim Mais para você Dominando Os perfis comportamentais E me conectando Com você E fazendo tal rapor Não perca Que daqui Algumas lives Que a gente vai Finalizar os perfis Nós vamos falar Especialmente Sobre rapor E o pessoal Está contribuindo aqui Professora Olha só Enquanto você vai Vai ler aí Eu estou vendo Que o Fábio Está comentando uma coisa Eu quero falar Sobre isso também Mas só um comentário Baseado no que você Acabou de dizer Que aprender a negociar É aprender a entender Que o outro É diferente de você Eu falo muito disso No meu livro Vou até mostrar o livro De novo Gente Fazendo jabá Você encontra lá Não perca Não perca Com esse livro Você pode conseguir Esse livro No nosso site Manda uma mensagem Dizendo Eu quero o livro Da Tati Que a gente dá um jeito Desse livro chegar Para você aí Já até tem jeito De comprar ele na Amazon Mas depois a gente fala disso Eu estava dizendo o seguinte Que aprender a negociar É ter empatia com o outro Então se a gente fala De negociação Na sua vida pessoal Por exemplo É entender Que o outro É diferente de você Então O que eu quero dizer com isso Quando a gente Encontra um dominante Na frente da gente E nós não somos dominantes A gente tende a julgar Essa pessoa Como sendo rude Como sendo ríspida Como sendo mandona Gente A gente tem que aprender E isso a gente ensina No curso de comunicação Não violenta Tem tanta coisa Gente Pelo amor de Deus Me dá seu e-mail Vai no site Me dá o seu e-mail Porque tem tanta coisa Que não cabe numa live Então No curso de comunicação Não violenta A gente aprende A ter empatia Não nessa Acompanhe aí Porque nós vamos falar De Nova Ilo Communication Vamos Tem muita coisa para falar Então você tem que aprender A entender que o outro Não faz por mal É porque é o perfil Então isso é até empatia O que que passou lá Que eu falei Que eu queria comentar Deixa eu voltar aqui Pera aí Fábio Você estava comentando Sobre o que o Fábio disse Ah, é verdade A filã E a Gleice Disse sempre Verdade Mesmo não sendo Vendedora Ou chefe Temos Que identificar Quem está do nosso lado Seja chefe Seja co-worker Seja o que for Exatamente Será que é isso Que você ia comentar Eu achei o Fábio aqui Ele coloca assim Acredito que o dominante Consegue se adaptar E equilibrar o comportamento Com maior facilidade Fábio Você é dominante? Eu não sei se você é Mas todos conseguem Se adaptar com facilidade Quando você ganha O conhecimento de causa Quando você entende Quem você é E quando você consegue Ter um cheirinho Do que o outro é Todo mundo consegue Se adaptar com facilidade Mais perguntas A gente está quase no fim Meu Deus Como passa rápido São 8 horas e 51 minutos Nós temos 9 minutos E está chegando aí A Renata Mandou uma provocação Aqui Ela disse Será? Mas o que será Renata? Fale-me mais sobre isso Me manda aqui Na caixinha de dúvida Qual é exatamente A sua dúvida Será o que? Nós temos ainda Olha 9 minutos Dá para a gente Tirar todas as dúvidas Manda dúvida aí Várias pessoas entraram Viu Tati? Várias pessoas entraram aqui E talvez Estão meio que paraquedas ainda Nós estamos hoje falando Especificamente Sobre o perfil dominante A Tati já nos diz Que o perfil dominante Se sente mais confortável Nós falamos Do 5 estilos de negociação No competitivo Mas ele é capaz Como qualquer um de nós Somos capazes Desde que Adquirida todas as skills De nos adaptar Num processo de rapport Que vai ser um dos nossos Próximos assuntos Nos adaptar Conforme o perfil do outro Para tirar o melhor Proveito da negociação E a Renata Não Ninguém consegue Se adaptar a tudo E todo mundo Consegue se adaptar a tudo De novo Por trás do perfil O perfil É um O perfil Que vem do SPC Que vem do DISC Ele é Uma análise matemática Baseado nas respostas Que você dá Por trás disso Ainda tem A sua experiência de vida Ainda tem A sua A sua criação A sua família O ambiente Ao qual você está exposto Então Por trás dessa coisa De um é melhor Um é pior Um se adapta Outro não se adapta Tem você Tudo que você carrega Então O dominante Não se adapta a tudo Mas ele se adapta a tudo Todos eles Dependendo daquilo Que você adquire Na sua No seu skill Na sua maletinha Lá de conhecimento Eu sei Enquanto isso A Rose gritou aqui Eu sou dominante E aplausos Que bom Olha gente De novo Eu sei que eu estou Repetindo isso Mas é porque É o nosso momento Para falar aqui E é muito importante Vai no site ibnvendas.com A primeira caixinha Está pedindo o seu e-mail Prometemos A gente não gosta de spam A gente não vai perturbar É essencialmente Para mandar para você Tudo que está acontecendo Ah é Mas aí Isso aí Eu não tenho nada com isso Mas dá o seu e-mail Para a gente Te informar O que está acontecendo Aulas novas Está tudo ainda Em movimento Para todos nós Porque todo mundo Está se adaptando A essa nova vida E tal E o que a gente quer É ter qualidade Oferecer conteúdo Para vocês E achar vocês Porque vocês sabem Como nos achar Mas nós não sabemos Como achar vocês Então se você está Interessado em ser encontrado Pela gente E realmente começar A ter um relacionamento Com a gente Me dá o seu e-mail Lá no meu site IbnVendas No nosso site IbnVendas.com E aí a gente te acha Certo Mário? Perfeito E a gente É importante lembrar isso Tati Porque a gente sempre fala Vários de vocês São bombardeados Aqui A minha brincadeira Mas eu estarei Dia sim Dia não Mário No seu portão Aqueles que têm Contato comigo No whatsapp E eu recebo O whatsapp Lá do site Se você mandar Vem aqui para mim Também Se você quiser Manter um contato Mais próximo E eu coloco você Na lista Para lembrá-lo Ontem por exemplo Vários de vocês Receberam o whatsapp Dizendo amanhã É dia sim E hoje Se faltava 5 minutos Eu mandei um videozinho Para você Mas sempre gosto De lembrar aqui Que se você não está Confortável Em receber Os nossos vídeos Os nossos comunicados Não tem grosseria nenhuma Basta nos mandar Por favor Me tire da lista Que nós retiramos Isso também Não vai impedir Nos mantermos em contato Só não vai Você não vai ficar recebendo Esses contatos recorrentes E por fim O Emerson aqui Porque nós temos ainda 5 minutos Mandou aqui Eu trabalhei Na área de vendas Durante anos No começo Me deparei Com muitas pessoas Dominantes Nas ligações Que fiz No começo Fiquei De saia justa Mas depois Me adaptei Adaptação É isso aí E aí aproveitando A minha interrupção O Valdir Está me dizendo Show Sempre dicas Super interessantes Obrigado 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 Emerson Tem alguma coisa A comentar Sobre o Emerson Professora Porque nós temos 4 minutos E no último minuto Eu sempre vou convidar A turma Para uma voltinha No bosque Para a nossa despedida Mas temos ainda Pelo menos aqui 3 minutos Com Fala professora Vou comentar O que o Emerson Falou Inclusive Eu conheço O Emerson Pessoalmente Um baita Profissional De vendas Ele Trabalhou Eu prestei Consultoria Para a empresa Na qual ele Trabalhou E ele conheceu O Disque Lá Ele conhece O perfil Dele Ele sabe Bem qual é O perfil Por isso Ele se adaptou O Emerson Fez o Disque Com a gente Ele fez O perfil Dele Fez Devolutiva E aí Ele se adaptou Ele foi uma esponja Excelente profissional Inclusive Está contigo Oi Mauro Mauro entrou Mauro Mauro está aí Para a gente Brunete Núcleo de imagem Gente O Mauro faz Um trabalho incrível Na núcleo de imagem Vai lá Dá uma checada Faz streaming Ele tem uma TV Na internet Vai lá e checa Núcleo de imagem Pois é O Fábio aqui Ainda contribuindo Provavelmente Também influenciado Pelo menos Sempre somos influenciados Aliás O que nós fazemos Dia sim Dia não Aqui É alta influência Nas nossas mentes Nos nossos corações No nosso estado Para ficar Cada vez mais Positivo Mas nós É quem Estamos no comando Nós é quem Buscamos o comando Autocontrole Alta influência Auto influenciando A mim mesmo E a todos nós Muito bem Olha aí A Marisa Está entrando agora Um beijo Para a Marisa Marisa Estamos no finalzinho Temos dois minutos ainda Mas você lá No Youtube Pode encontrar No Mário Tracinho Venda Positiva O Novíssimo IBN Vendas Nós sempre temos lá Os nossos encontros E também Pode ouvir o nosso podcast Lá no Novela de Vendas Você vai Nos encontrar E pode Pegar o material todo Mauro mandou um joinha Um abraço Para você Mauro Então nós temos aqui Dois minutos Professora Vamos levar a turma Para dar uma voltinha Vamos Adoro conversar Caminhando E olha só Vou trazer vocês Para uma caminhada Muito bonita Porque eu estou Num lugar aqui Agradabilíssimo Mas mais agradável Estar aqui com vocês Muito bem É isso aí IBN Vendas IBN Vendas .com Aquilo que se tornou IBN Vendas Eu falo Ah tu falha aqui A MRC É o que um dia Se tornou Instituto Brasileiro De Vendas E que se especializando Ainda mais Se tornou Instituto Brasileiro De Negociação e Vendas E agora Novíssimo O Instituto Internacional Ainda é IBN Vendas Mas é internacional Presente aqui no Brasil Presente lá em Michigan CEO Brasil Eu mesmo Que você fala CEO em Michigan Tatiana Bossa Eu mesmo Que você fala Tá falando com os bosses É isso aí Muito bom Então eu agradeço Sempre nós temos Um minutinho aqui Vou dar minhas últimas palavras E peço As últimas palavras Da Tati também Ótimo Sempre bom Estar com vocês aqui É isso que me empodera É isso que me dá energia Espero que você também Esteja conseguindo A sua melhor energia Estejam sempre conosco aqui Vamos pra cima Porque a força vem de cima Tati Só as últimas palavras Beijo a todos Eu quero dizer só Depois quando a gente encerrar Dá uma olhada na pergunta Do William Rossato Ele falou que teve uma pergunta lá Que não deu tempo Depois a gente responde William Gente Muito obrigada Eu adoro estar com vocês É o meu jeito de estar próximo De todo mundo Adoro esse tal Desse live Então bom dia pra vocês Boa semana Nos vemos na quarta Pra falar sobre o perfil Influente Beijo Tchau gente Fiquem bem Tchau tchau